Agora vem cá comigo, a gente agora vai bater um papo sobre o concurso Minimis Teresina, que é o maior concurso de beleza infantil aqui da capital e que vai eleger os representantes para o Minimis Piauí. As inscrições estão rolando, estão abertas, tá bom? Com vagas limitadas. Então você tem um filhote aí na sua casa, tem o seu filho que tem, né? Ou a sua filha que tem essa vontade de participar de concurso de beleza. Você vai saber como faz para participar. A gente está recebendo aqui o Ronald, o Ronald Rocha, ele que é organizador desse evento. Já teve aqui com a gente outras vezes, né, Ronald? Ah, é que eu já me sinto como se fosse a minha segunda casa. Bom dia. Já estamos com as nossas inscrições abertas para os 10 anos do Minimis Piauí. Tá, vamos falar um pouquinho, falei aqui que é o concurso mais importante, essa etapa que acontece da capital, ela é seletiva, né, para os meninos que vêm participar do Minimis Piauí. Queria que você falasse da importância desse concurso, né? Porque eu já soube, a gente já acompanha, inclusive, a gente vê isso. Vocês já revelaram muitos talentos através desse concurso, né, Ronald? Exatamente. O nosso concurso Minimis Terezina, ele é a porta para o Minimis Piauí, né? Por ser o único concurso de beleza da capital, a gente elege os representantes para o Piauí e também para demais concursos de beleza. Nós já tivemos Misses Brasil que saíram do Minimis Terezina, é o concurso e o único concurso de beleza infantil daqui da capital é o nosso Minimis Terezina. Ele é a porta de crianças de que idade? O nosso concurso Minimis Terezina, ele é dividido em duas categorias, né? Na categoria Mini, que é de 6 a 12 anos, e na categoria Baby, que é de 3, de 1 até 5 anos de idade. Meu Deus do céu, você imagina com o aninho desfilando, ó gente, e para isso, a gente sabe que são crianças, né? Crianças bem, super novas, então tem, a gente tem que ressaltar que tem todo esse trabalho, tem todo o acompanhamento dos pais, das mamães, inclusive aqui a nossa plateia hoje está recheada, né? As mamães acompanhando, então é muito importante essa integração com a família, né? Que os pais estejam presentes e acompanhando, claro, todo o processo, né, Ronald? Exatamente. O Minimis Piauí é isso, é uma família, né? É um passo que a gente dá a cada degrau das passarelas de beleza, com todas as mães, familiares, as torcidas na internet, também muito animadas, e isso eleva, né, cada vez mais o nosso concurso na nossa capital, levando sempre a beleza e a cultura das crianças, né? Olha agora, vamos mostrar as mamães corujas? Olha elas ali, ó, todas aqui, porque a gente vai ter esse desfile, vamos apresentar aqui alguns dos meninos, né? Mas aí, ó, tanto de mamãe, acompanhando, filmando, maravilhosas. Beijo pra vocês, meninas. Só pra gente finalizar a nossa entrevista, a gente vai conversar com os meninos. Diz como é que faz pra se inscrever, Ronald? Então, as inscrições do Minimis Piauí acontecem através do Instagram, arroba Minimis Piauí, tá? Lá você vai acessar na biografia o link de inscrições. As vagas são limitadas para o Minimis Terezina, e você não pode ficar de fora dessa oportunidade única aqui da nossa capital. Arrasou! E aí, a gente trouxe alguns dos meninos? Já estão inscritos eles, é? É, esse daqui é o primeiro grupo que a gente já tem de candidatos inscritos. Infelizmente, não podemos trazer todos, né? Mas trouxemos um pequeno grupo pra mostrar a beleza e a diversidade do concurso Minimis Terezina. Ó, nas faixinhas dele tem os nomes aí, o João, dá um tchau, João. O Davi, a Maria Júlia, quem mais ali é a, deixa eu ver aqui, a Lise Helena, né? E aí, apresenta aqui a Maria Clara, quem mais? Ronaldinho. Aí temos a Brenda, a nossa Minimis Terezina, e temos o José Luca, o nosso Minimis Terezina do ano passado. Tá certo, e é claro que a gente não vai deixar eles saírem daqui sem dar o ar da graça, né? Pode ser menino pra desfilar, pra gente sentir um pouquinho o clima? Vamos lá, Ronaldinho? Vamos lá. Vamos começar pela Brenda Maria, a nossa Minimis Terezina. Vai lá, Brenda, à vontade, com a nossa passarela do Tendi e tudo. Azul, vem pra cá, né? José Luca, o nosso Minimis Terezina. A Maria Júlia, candidata ao Minimis Terezina. Você ouve Maria Júlia? A Lise Helena. Que linda, vem pra cá. João Miguel. Estilosíssimo, o João Miguel. O Davi. Azul, a Maria Clara. Vamos lá, finalizando a Maria Clara, linda. Esse é o nosso primeiro grupo de candidatos do Minimis Terezina. Convidamos as pessoas que estão assistindo a participar do nosso concurso, que vai ser no dia 6 de abril, no Teatro João Paulo II, no Diceu. Arrasaram, tá, gente? Mais informações que vocês entrem aí no Instagram, tá rolando no ar, tá bom? E agora a gente vai pro intervalo. A tia vai pro... Eu quero todo mundo dando um tchauzinho de mês junto com a gente. A gente vai pro intervalo, mas a gente volta em instância. E agora a gente vai pro intervalo.